Eu estou inaugurado, pensando no passado e nas coisas que eu tenho feito Ah, e eu já nem dormo direito, perambulando pelas suas vazias Me entregando a poemia e as vitucas de cigarro E é por causa de você, mulher, que eu sofro desse jeito Você que um dia foi o sol da minha vida, hoje é apenas um vazio que eu trago no peito Você foi a única paixão e o maior dos meus desejos E só o que eu tenho agora é um caminhão carregado de solidão e de saudade dos seus beijos Ela chegou assim, de onde veio eu não sei Com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida Valeu, Amarça e Orfeu Oi Amarça e Iubi Ao Amarça e Iubi